a atuar aquela coisa esquisita que ninguém sabe como é que funciona era ficar com força sobre como aprimorar a melhor forma de fazer quando vale a pena vender tudo isso e muito mais que acompanha esse vídeo até o fim sejam muito bem-vindos ao médio ovo tv médio ovo que vos fala o pato a o que que essa desgraça faz essa coisa aqui que que isso faz a média é simples aumento o dano da habilidade sim mas quando for uma habilidade que não tem alteração de dano faz alguma coisa e quando for uma alguma habilidade simplesmente é o buff aumenta a propriedade do buff eu vou vou explicar isso no vídeo curto rápido sucinto de um modo geral gente pato a tá atuar exclusivo para as suas classes vocês têm forma de conseguir seja comprando mercador de honrarias na aba geral ou aparecendo aqui no tempo limitado sem coloco sem contar que vocês podem coletar alguns pato as em algumas recompensas de fenda do desafio eventos e tudo mais enfim o pato a quando eu vou aprimorar o pato a antes de tudo simplesmente quando tiver uma habilidade que realmente vale a pena aprimorar a eu vou mudar o jogo para português para ficar mais fácil agora de uma forma fácil e atuar é vocês sempre vão utilizar a função de aprimorar somente quando habilidade fossem essencial para sua classe mas como é que eu sei que habilidade essencial para minha classe simples ela tá na sua build de pvp e de pv então ela é essencial para sua classe por exemplo o condenar é extremamente preferencial e para minha classe porque porque eu uso na minha vida todas as minhas builds de pvp e nas minhas builds de farm agora sim o cavalo do que eu posso arrastar esquartejar não é preferencial ele veio eu deixei por quê porque eu não uso ele na minha build de pvp mas eu uso na minha build de farm aqui a média você quer dizer então que só quando for na vida de pvp que é interessante não estou dizendo que assim o seu foco é na habilidade são primordiais por exemplo condenar o ataque primário do bk que ninguém vai usar o outro ataque do bk que inclusive tá aqui em algum lugar que é o devastação ninguém nunca vai usar esse então você vai utilizar o outro ataque e por aí vai e já para matar a dúvida de vocês mede e habilidade ela não tem nenhum efeito de dano isso afeta ela não tiramos o caminho vamos continuar e agora sim digamos que você tem um patoá e digamos que você tem um patoá em que ele afeta habilidade por exemplo como escudo zen escudo zen não habilidade de dano mas se você utilizar a modificação do escudo zen que transforma de conduzir em um escudo de chamas aí sim vai alterar o efeito desse escudo entenderam onde eu quero chegar né simples gente direto é para alterar o patoá a gente vem aqui artesão de patoás em espéria é muito fácil de achar vindo no mercador de patoá no artesão de patoá vocês têm seguintes escolhas vou até tirar minha câmera aqui da frente vocês têm opção de reciclar que nada mais é pegar um patoá que vocês não têm interesse a julgamento não tem interesse vou reciclar e aqui vocês vão ganhar pó alquímico aprimorar que é pegar um patoá simples aprimorar gente como é que funciona a função aprimorar vocês só vão utilizar a função aprimorar nas seguintes situações um tem alguma habilidade que é extremamente importante para sua classe digamos que eu seja um bárbaro redemoinha importante para todas as minhas builds eu vou aprimorar e transformar isso num patoá completo para poder equipar ele ou uma outra situação que é transformar um patoá para vender e conseguir platina que é uma excelente forma de você fazer platina com patoá só que preste muita atenção nisso aqui gente os patoás as pedras de habilidade isso daqui gente vai variar de cada quadrante de cada servidor tá que vocês vão fazer só não esqueça de mudar aqui ó para todas as classes para vocês verem o patoá de todas as classes coloca para mostrar do menor ao maior e fiquem de olho se tem alguma pedra de habilidade para alguma habilidade específica das classes que estão no meta atualmente o blood night que esteja faltando o pedras que vem de muita facilidade tá gente a a pedra de ataque primário do bk nuvem de morcego também vende num preço bom se for um fone afado não é tão usado é a espírito de ossos também uma habilidade que vende relativamente caro porque a galera usa o pvp aqui aqui ó gume das sombras gume das sombras é a habilidade básica do bk ela vende num preço legal 844 a média mas poxa tem um custo para fazer patoá tem sim tem um custo fazer patoá toda vez que vocês forem fazer um patoá vocês vão gastar 500 de platina o patoá quando você for utilizar a função extrair você só pode fazer um patoá de grau 5 então vou fazer um aqui de exemplo eu vou utilizar o redemoinho do do bárbaro que é uma habilidade que não é muito difícil de vender vou aprimorar cada vez que vocês aprimoram vai uma habilidade aleatória entre todas as classes e o valor de dano que varia de 2 a 10 por cento também é aleatório o tempo inteiro a porcentagem disso deixa eu ver se consigo achar aqui aqui ó a porcentagem desse bônus é essa daqui é bem difícil conseguir um 10 por cento tanto que eu só tenho uma habilidade 10 por cento no meu patoá de bárbaro que por acaso era meu patoá de monge eu refiz ele todo porque 10 por cento na fúria do berseque a gente não desperdiça tá mas aqui tem os valores quem quiser pausa o vídeo lê direitinho tá eu vou continuar aprimorando as patoá aqui você pode colocar ele no rank 5 e quando chegar no rank 5 você vai ter habilidade habilitado a função extrair até sorte vem quando é um condenar aqui então ó tá no ranking máximo essa aqui é o que veio a média veio tudo dois por cento se você tentar colocar o condenar vai entrar condenar dois por cento não gente quando depois de utilizar a função extrair eu vou selecionar esse patoá vou gastar 500 de platina ele vai virar uma pedra de habilidade esta pedra de habilidade ela é vendável e como vocês podem ver pelo ícone aqui de cima e lembrando para vocês reaverem o mínimo que vocês gastaram no patoá é 575 de platina para venda vocês vão selecionar aqui embaixo porque o patoá não fica vai ficar nessa primeira aba fica nessa segunda e coloque ele pelo menos 575 para cima médio como é que esse valor simples mercado tem uma caixa uma taxa de 15 por cento 500 mais 15 por cento para 575 simples é mas assim saibam que vender para atuar por cima de mil de platina é muito raro é muito difícil a não ser que seja uma habilidade completamente é que todo mundo tá utilizando de classe que tá no mercado meta e tudo mais fora isso na faixa ele dos 800 900 conseguem vender bem se for uma habilidade de de alta raridade se for uma habilidade ele ficou uma habilidade em que ela não é tão raro assim não tá sendo utilizada por exemplo devastação ninguém vai usar eu não vou fazer onda de luz ela foi na fada no pvp ninguém vai usar contra tempo vocês já sabem porque o escudo giratório tem alguns cruzados que eles estão utilizando eu vou tentar fazer vou vender dá uma olhada ali no mercado ver qual a flutuação antes de fazer para vocês não gastar a platina de vocês bobeira bom e a última função do patoá que eu vou tirar a minha cara aqui na frente de novo e a minha moldura que é a função imbuir que no patoá eu estou equipado que atualmente é este daqui eu vou imbuir aquela habilidade eu vou imbuir escolher alguma habilidade de uma pedra de habilidade seja uma pedra de habilidade que eu tenha feito ou que eu tenha comprado em diferente só que qual detalhe eu vou escolher em qual slot que eu quero colocar no caso eu tenho uma pedra de habilidade condenar então eu só vou colocar aqui no slot condenar eu colocar aqui ela não vai nem listar porque eu já tem ela no meu patoá ok então eu vou colocar aqui eu condenar a média tem algum macete para isso não gente essas mandigas eu não vou falar não cada um faz o que quiser com a tua a chance aquela é isso é completamente aleatório entre as cinco habilidades e a porcentagem de aumento de dano também aleatória vai que eu dou uma sorte de deviu condenar e mais uma sorte ainda deviu 10 por cento não veio aí o que que vocês fazem a não é habilidade que eu quero vou clicar em manter propriedade original ele vai manter esta habilidade aqui a eu quero colocar essa lugar então vocês clicariam substituir por nova propriedade e aí essa daqui vem para cá só que assim gente patoá e se vocês forem brincar de aprimorar patoá tentar tentar fazer saibam que é muito caro cada tentativa no mínimo 500 de platina porque o que você vai fazer pelo mais barato ou se você achar no preço mais barato na loja que seja e a chance de vir a habilidade é uma em cinco a chance de ver o bônus que vocês querem é mais raro ainda assim é o que eu recomendo para vocês a a média não tem nenhum patoá e eu quero fazer um patoá de bárbaro eu vou fazer um patoá de bárbaro aqui pegue o patoá que tiver habilidade de bárbaro que você mais usa no caso a habilidade de bárbaro mais utilizada é a raiva eterna você vai usar em todas as vídeos dela e é uma das habilidades mais constantes para mais tempo ativo então ela seria sua habilidade primária pega todos os patoá de raiva eterna e aí você tenta aprimorar você pode ter uma sorte gigantesca de você pegar cinco habilidades da sua classe ou digamos você pegue dois três quatro é o que eu recomendo tentem pegar um patoá com as habilidades principais e equipa quando você pegar um e não mexe nele quando vocês conseguirem fazer um patoá que tem habilidade principal e vocês tenham dado uma sorte enorme de via é três ou quatro habilidades aí vocês podem começar a imbuir neste patoá alguma outra super habilidade que vocês queiram utilizar porque se vocês pegarem a só tem uma vai começar a imbuir cara estão rasgando recurso fora não façam isso no geral gente patoá não é uma coisa muito complexa como todo mundo acha bem simples ele vai potencializar o dano da sua habilidade base é o dano da habilidade base sem nenhuma modificação Ok este valor aqui ó aumentar em dois por cento este dano da minha espada cadente e ele só vai modificar habilidade que realmente causa em dano por exemplo se eu tivesse aqui um onda de luz não iria fazer nada a não ser que eu tivesse uma habilidade que onda de luz causa algum tipo de dano aí sim este valor de dano seria afetado pelo patoá Ok entendido gente patoá não tem gente patoá não tem segredo é muito simples é uma coisa que gasta-se muito recurso para se fazer um patoá aqui eu vi o cara que tem 10 por cento cara não vai pegar vai pegar só pegar a grande maioria 2 por cento uns 2 4 por cento se der sorte um 6 por cento é isso o importante é ter as habilidades que vocês utilizam por exemplo eu tô aqui ó um julgamento eu não quero julgamento eu não uso julgamento eu quero tirar este julgamento colocar uma outra habilidade que eu utilize a provavelmente o ataque primário mas eu não vou ficar gastando com isso quando eu conseguir um patoá que venha com habilidade com a perda de habilidade eu vou tentar e fazer fora isso depois se estiverem patoá com 5 habilidades esqueçam passam platina com eles porque é uma excelente forma de se fazer platina para free to play porque platina uma coisa extremamente cara a gente tá tendo cada vez mais recursos que gastam-se mais platina nós temos os pets eu fiz um vídeo de pet completo o vídeo dele vai estar no card aqui na descrição e cada vez que vocês forem tentar fazer qualquer coisa com pet gasta-se muita platina ó dois mil quatro mil dezesseis mil se for na loja tem pet que chega um milhão novecentos e oitenta mil Ok gente é tudo isso sobre patoá não tem mistério se vocês tiverem alguma dúvida o que eu espero que você não tenha mas se tiverem coloca aqui nos comentários eu tô sempre disposto a ajudar e no mais nunca esqueçam cuidem de vocês cuidem da saúde física de vocês cuidem da saúde mental de vocês não esqueça gente saúde mental é tão importante quanto a saúde física e vida logo para a espécie